Música 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 Maravilhada, minha mulher Música Eu quero ter Minha história Música Minha alegria De Deus Que me importe Eu tô forte no ar Minha alegria De Deus Não me importo, não me importo Sem que nada de mim Não me apagarei Não me importo Meu querer E me morrer Não me importo 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 No momento que eu me importo O Senhor Sobreveio o terremoto Expulsões vêm por chão Os cálculos, os criões caíram Por isso nós queremos louvar o Senhor Porque o povo ele liberta Ele vai te libertar para você perceber O que Deus está te preparando Deus está te abençoando Mas ele tem muito mais para te dar Para o amanhã E o Senhor está vindo Qual a sua vitória Qual a sua vitória Qual a sua vitória Qual a sua vitória Aleluia Ele está morando Ele está cantando Ele está cantando Muitos Muitos foram salvos Muitos foram libertos E pelo amanhã Oh Deus Amém Eu não sei Que ele tem muito mais Que ele tem muito mais Eu não sei Mas ele tem muito mais Que ele tem muito mais Valeu O Senhor Um caminho como um palão que me amou e de fogo Um descoberado como um brilho de pé Como um descanso e a pé do outro Esse é o março da dor e minha filha grande qual é Morre em qualquer lugar E saque a minha vida E a luz para mim Senhor Os instrumentos Adore-se Você vai ter um momento A sua De intimidade com o Senhor Você vai ter um momento De comunhão Se relacione com Deus Feche os seus olhos E diga para o Senhor Palavras de amor Diga para ele, Jesus, eu te amo Jesus Jesus, eu te amo Jesus 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 Eu te quero Eu te quero Eu te quero Jesus Eu te amo Jesus Eu te quero Eu te amo Meu coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Nós temos que aprender a se relacionar com Deus Nós temos que aprender a se relacionar com Deus Cada vez mais Cada vez mais com o nosso Deus Tudo Tudo nessa vida nos impede De nos aproximar de Deus Tudo nessa vida nos impede de nos relacionarmos com o Senhor É o trabalho É o trabalho Os estudos Os problemas As dificuldades Enfim Quantos obstáculos existem para aqui Para impedir De nós nos relacionarmos com o Senhor As vozes negativas Os profetas do desano Enfim Situações que querem nos impedir de nos relacionar com o Senhor E essa é a nossa guerra, queridos Nós temos que aprender a superar, a vencer Está chegando e vem a galope Isso aí, Jesus Já basta Você acredita nisso? Abraão, Deus é desanimado Deus vai naquele culto do domingo pela manhã Depois dessas coisas, versículo 1 Vem a palavra do Senhor Abraão Que é a palavra que o Senhor deu pra ele Não temas, eu sou teu escudo E a tua recompensa, o teu grandíssimo dar Amém? Tá bom pra vocês? Vocês querem mais? Querido Tudo que Deus nos dá Para que nós conquistemos É a sua palavra Olha aqui A palavra de Deus são sementes espirituais Quando você recebe a palavra que Deus te dá Você recebeu uma semente Que vai produzir aquilo que você está precisando para esta semana Mas quando você diz, não é só uma palavra Quando você espera do homem Só vem o livro E vem Deus Agora quando você espera de Deus Quando você confia em Deus Eu estou esperando de Deus A minha cabeça Vem com os juros Correção monetária Aleluia Vai vem de Deus Vai vem de Deus Quando vem de Deus É aquilo que você nem pediu, nem esperou Vem de Deus O que que Abraão queria? Abraão queria só um Ele Ele queria só um Ele Só um filho Só um filho O que Ele mesmo fala Senhor Versículo 2 Que me há de dar Coisando sem filhos Senhor, eu não tenho filho Só que me der para o Deus um Deus fala Abraão Você está esperando um Eu vou te surpreender Eu vou te dar muito mais Glória a Deus Deus vai te dar muito mais Mesmo que você não tenha nada agora Abraão não tinha nada E foi exatamente naquele tempo Que Deus chamou Abraão Parece que você não vai ter Mas você vai ter Você está desanimado Você está para baixo Sem nenhuma Perspectiva De vida De futuro Mas foi exatamente Naquele momento Que Abraão tinha um gato Que Deus veio e falou para ele Um do dia Que Deus